Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Que bom que você está ligado com a gente na Boas Novas para mais um programa Cabeça Pra Cima. E hoje o tema é atualíssimo. Está todo mundo assustado em todo o Brasil, algumas capitais com mais dificuldade do que outras, inclusive algumas têm números compatíveis com o número de mortes, por exemplo, que ocorre na Síria. E o Brasil está ou não naquilo que se poderia chamar de uma, entre aspas, claro, porque oficialmente não estamos não, graças a Deus, mas os números da violência apontam pra números de um país que estaria em guerra civil. Que leitura devemos fazer disso? Como lidar com isso? Como, de alguma forma, cada... Porque não adianta debater o problema pelo problema, claro que vamos ter que examinar as questões, mas onde há mudança? Como que, de alguma forma, a gente pode vislumbrar alguma forma diferente de conduzir pra que o nosso caminho seja diferente? E claro, você já pode ir participando do programa, sugerindo temas, mandando aí a sua participação e, sobretudo, se tornando um semeador da Boas Novas, que é como nós estamos aqui há 24 anos, está certo? Entre no nosso site, liga pro nosso call center. Nós vamos agora ao informativo e voltamos com o debate. O último boletim do Instituto de Segurança Pública, braço estatístico da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, mostra que os números da criminalidade no primeiro trimestre de 2017 foram os piores dos últimos cinco anos no Estado. Os registros da letalidade violenta, homicídios, dolosos, roubos seguidos de morte, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de ação policial chegaram a 1.867 em janeiro, fevereiro e março. Foi um aumento de 28,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o estudo, liderado pela socióloga Maria Isabel Couto, da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, em 10 anos, a violência se espalhou pelo interior e se intensificou na Baixada Fluminense. Bem, está aí os números, para a gente, pelo menos, dar um ponto de partida. Muito bom poder apresentar e ter de volta com a gente aqui, Paulo César Ribeiro. O professor Paulo César Ribeiro, vamos lá, é historiador. Bem-vindo, professor. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Rebeca. É um prazer estar aqui com vocês. Só tem uma memória de historiador. Gente, ele sentou aqui e falou assim, eu estive com você aqui a última vez, dia 31 de março de 1914, que ele lembrava o tema. 2015. 2015, pronto, tem razão, dois anos, né, 2015. Ligado a um fato histórico, enfim, e eu falei, nossa, é mesmo, é uma coisa que... Mas foi fácil, não foi fácil. Essa foi fácil, né? Foi muito prazeroso estar aqui, muito bom para a gente. Que coisa boa. É bom também ter estreante, que é o caso do Pedro Brás Martins, que é um cientista político. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, Rebeca, também. É um prazer estar aqui. Beleza. Bem, a gente, eu acho que seria interessante, antes de qualquer coisa, porque a gente parte de uma premissa que todo mundo entende o que é guerra civil. E nós sabemos que no planeta, nesse momento, há vários países em guerra civil. Claro que se soma, por exemplo, a gente olha nesse momento, por exemplo, para o Sudão do Sul. Brasil é um país que está passando por uma seca. O tipo de guerra civil que eles têm é mais tribal. Então, eu queria que historiadores, sobre esse ponto de vista, primeiro a gente levar o telespectador a entender o que é uma guerra civil. Tem a guerra tradicional, tem a guerra civil. E em que sentido, então, por que que se aponta aqui, de alguma forma, aquilo que está acontecendo no Brasil, começando a aparecer aquilo que seria uma situação de guerra civil? Bom, guerra é sempre traumática, né? Claro. A guerra, ela é... É preciso evitá-la. Sun Tzu dizia que o melhor é não fazer a guerra. E mil vezes perguntado se queres fazer a guerra, deves dizer que não deve fazer a guerra. Agora, quando é inevitável, o que fazer para vencer a guerra? Dizia São Tzu. Dizia Klausiewicz que a guerra é a continuação da paz ou da diplomacia por meios violentos. E nós vivemos em guerra muito em função de coisas fundamentais. Acumulo de riqueza, acumulo de poder. Sempre que o poder político, o poder econômico está muito concentrado... E quando concentra num, falta gravemente para o outro. Exatamente. Então, antes de tudo, a guerra é por conquista, por escravização, por obtenção de riquezas que os outros têm, que nós não temos. Ou por revolta de pessoas que já não suportam uma situação. Ou então, uma revolta, uma reação à exploração, à opressão submetida a que são submetidos os povos. É o que geralmente chamam de revolução, né, quando tem essa condenação. É, aí a revolução já seria uma transformação mais profunda da sociedade e do Estado, no sentido de conseguir liberdade, igualdade, fraternidade ou alguma coisa... Tem a ver com essa questão da reação. O oposto ao que existia antes. Entendi, entendi. Eu acho que a guerra, e a guerra civil, é aquela que não é travada entre dois Estados nacionais, é aquela que ocorre dentro de um Estado nacional e o povo se destrói por etnia, por religião... Como na Síria, por exemplo. Exatamente. Por disputas de poder entre grupos internos que não estão atacando, nem sendo atacados por uma outra potência, um outro governo, de um outro Estado nacional, né? Tá certo. Exatamente, como o professor Paulo falou, acho que a diferença básica entre guerra e guerra civil é essa, né? A guerra ocorre entre dois países diferentes, dois Estados, a guerra civil ocorre dentro de um único Estado. Porém, eu entendo muito bem o argumento, mas nós não podemos dizer exatamente que o Brasil vive uma guerra civil... Não, eu concordo com você. Porque quando ocorre a guerra civil, como na Síria, como no Sudão, no Congo, o Estado ele perde completamente a autoridade... O controle. E ocorre a disputa entre diversos grupos políticos pelo poder. Ele não consegue mais ser o mediador. O que acontece no Brasil é que nós, o que dá essa sensação de que nós vivemos uma guerra civil é que o Brasil tem a taxa de homicídios mais alta entre todos os países no mundo em situação de paz, ou seja, que não estão em situação de guerra entre dois Estados ou uma guerra civil. Eu acho que o problema da violência que nós estamos observando e como vem sendo dito, vem sendo visto no noticiário, nós temos que dividir em duas frentes para observar o problema da violência. Em primeiro lugar, nós temos o problema da violência estrutural de longo prazo no Brasil, que é um problema histórico. Em segundo lugar, nós temos uma escalada da violência, mais especificamente no Estado do Rio de Janeiro, que tem muito a ver com a crise econômica e social e política também, que nós estamos sofrendo nos últimos dois anos, sobretudo. O governo do Estado do Rio de Janeiro foi seriamente impactado pela crise econômica, pela corrupção dos governos anteriores e também por uma política irresponsável, eu diria, de concessão de isenção de impostos, que reduziu bastante a sua arrecadação. Com isso, o governo simplesmente não teve condições... Inicialmente, atraiu muito recurso para o Estado, mas a médio prazo, um fracasso total, né? Exatamente. E atualmente não tem condições de manter políticas de segurança pública, não consegue pagar nem nós, servidores da UERJ, quem dirá, inclusive os policiais da Polícia Militar. Então, assim, a escalada de violência tem muito a ver na cidade, no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo, tem muito a ver com essa crise que a gente vem passando. Essa desorganização, portanto, do Estado. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, porque a gente está em rede nacional, claro que estamos lá aqui no Rio de Janeiro, mas estamos lá em todas as regiões do Brasil, em muitas capitais. Eu não sei se vocês... Eu imagino que vocês... Pode ser que não, mas como eu vivo fora e já tenho esse contato com o Rio de Janeiro, mas vivo em outro local, vivo no norte do Brasil, o principal canal de comunicação, eu digo porque há vários excelentes no Brasil, mas provavelmente o mais forte deles, por ser sediado aqui no Rio de Janeiro, ele trata os seus jornais nacionais, de alcance nacional, seja eles quais forem, retratando muito o Rio de Janeiro. Parece assim que um terço da notícia, boa ou ruim, por quê? Porque é aqui que é captada tanto dessa notícia. Eu diria até que os jornais, a televisão, até a rádio, quando é para focalizar chacinas, enfim, homicídios em massa, coisas ruins, focaliza muito o Rio de Janeiro. Não, eu não focalizo só para aquilo que é ruim, mas assim, então aquilo que acontece no Rio, eu fico pensando assim, quando eu assisto o jornal que tem alcance nacional, é um pouco a sensação de assistir um jornal local do Rio. Eu digo isso porque eu estou sempre aqui, porque é muito enfocado. Então, a gente sabe que tem muitos outros estados do Brasil que têm números até piores do que o Rio de Janeiro. É verdade. A gente sabe, entendeu? Então, Sergipe, Alagoas... Cidades do interior, não só as capitais. Isso, exatamente. Às vezes há muito mais violência do que proporcionalmente em relação à quantidade de população que existe. Então, mas esse enfoque dá a impressão, porque você falou principalmente no Rio de Janeiro, embora que o Rio não tenha os números piores que o Brasil tem. Não, ao contrário. Segundo, eu estava até fazendo um levantamento dos dados, por exemplo, tem dados da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, que mostram que, na verdade, o estado do Rio de Janeiro em taxa de homicídios seria, teoricamente, o quinto mais seguro do país. Ou seja, tem vários outros estados com taxas de homicídios muito maiores. Agora, o que é um fato, realmente, é que se observou nos últimos 20 anos, tem bastante pesquisa a respeito, na UERJ também produzimos bastante pesquisa a respeito, por exemplo, no caso do estado do Rio de Janeiro, é que nos últimos 20 anos você teve uma descentralização dos homicídios. Os homicídios, nos anos 90, eram muito concentrados, por exemplo, na capital, na Baixada Fluminense, e atualmente houve uma dispersão desses homicídios, cada vez mais para outras regiões, como o norte do estado, o sul do estado, em grande medida pela evasão de traficantes, pessoas que perderam o território local dentro das grandes metrópoles. Por políticas de ocupação mal sucedidas. Exatamente. E isso é importante, porque isso traz um desafio, não só para o governo do estado do Rio de Janeiro, mas para o governo de vários estados em termos de segurança pública, que é a de descentralizar também os investimentos em segurança pública, porque historicamente, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, historicamente, os investimentos em segurança pública são muito concentrados na capital. Só que com essa expansão da violência para o interior do estado, é necessário que o estado tenha a capacidade de responder com isso, investindo também em outras regiões. Claro, claro. Eu diria que a questão da violência é histórica, e além de estudar a história, eu estudei também, Rebeca, planejamento urbano e regional, e experiências de administração pública com mais consequência. Então, o que nós temos no Brasil, aí podemos falar do Brasil como um todo, é uma alta concentração de renda, de riqueza e de oportunidades. Aqui, ao contrário do que alguns dizem, as pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, mais bem-aquinhoadas, elas pagam muito pouco imposto, e as pessoas mais pobres, quem ganha o Bolsa Família, paga imposto muito maior. Então, a perversidade. A classe média paga impostos relativamente altos. O imposto de renda não tem como sonegar, porque o contra-cheque do Pedro, certamente, já vem descontado na fonte. E nós pagamos muito também imposto sobre circulação de mercadorias, enfim. Tudo que compramos, o consumo popular. O consumo popular. Talvez seja mais taxado o pão nosso de cada dia, do que um caviar, do que um champanhe, alguma coisa assim do tipo. Então, nós temos uma alta concentração de renda, o Brasil é recorde, tem recorde de concentração de renda, de riqueza e de oportunidades. Então, a distribuição é péssima. Isso é um caldo de cultura para que populações marginalizadas se vejam diante de possibilidades. Esse é um aspecto histórico. Outra coisa que é muito grave é que a criminalização das drogas se fez de maneira irresponsável. Nós não podemos fazer apologia do consumo de drogas, mas nós sabemos perfeitamente que as drogas existem e são vendidas, inclusive, em drogarias. Então, você pode se drogar com remédio de farmácia, de drogaria. Você pode fumar, você pode beber, você pode fazer... Então, a criminalização das drogas, historicamente, só causou problemas nos Estados Unidos. A lei seca de 20 a 33 dobrou a quantidade de alcoólatras e organizou o crime que não estava tão organizado assim. E a criminalização da maconha, a criminalização de algumas drogas também trouxeram problemas seríssimas. Então, nós temos no Brasil... Ou, pelo menos, a forma que estão sendo conduzidas. A liberação da venda das armas que deviam ser exterminadas, totalmente banidas e proibidas, porque a arma é para você ferir alguém, machucar alguém. E uma lenta e gradual tratamento dessa questão das drogas, para que as pessoas se livrem das drogas, porque é uma questão de saúde, de educação. E só depois, então, é uma questão de polícia. E aqui no Brasil se trata de maneira... Unicamente como uma questão de polícia. A gente tem que ir para o intervalo já, mas eu gostaria de voltar, tentando entender, então, um pouco melhor, a relação que existe entre... O senhor já colocou algumas questões históricas muito pertinentes, porque eu penso assim, se a gente vai tentar corrigir o curso de algo... E claro que nós não estamos aqui para dar a solução de todos, nós não estamos, por assim dizer, a palma atual do mundo. Não, mas tem exemplos bastante... Não, e é sobre eles que nós vamos falar, inclusive, exatamente, de estados e países, enfim, estados do próprio Brasil, cidades. E propostas alternativas que estão dadas em disputa no Congresso Nacional, enfim, projetos. Então, eu gostaria que isso viesse ao conhecimento, porque, para mim, pelo menos, eu posso não enganar nada, mas já fica como gancho para o segundo bloco. Eu penso assim, se há um equívoco histórico, se historicamente algo tem sido muito prejudicial, existem as mais conjunturais, como o senhor falou, as históricas. Vamos vê-las, inclusive. Tentar, pelo menos, conhecer mais. Não seria o caso de tentar, então, corrigir, não é necessário identificar, mas você só corrige aquilo que você identifica. E claro que a gente fala assim, mas eu não sou governante, Rebeca, que diferença que vai fazer? A diferença começa aqui, no conhecimento. Você não vai cobrar, você não vai buscar uma mudança, aquilo que você não sabe, que você não tem noção nenhuma. Então, você não está empoderado de lutar por mudança. Você só muda por mudança quando você entende onde que a mudança tem que acontecer. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. E nós estamos debatendo a situação de violência do Brasil. Claro que todos nós aqui concordamos em todo sentido que o Brasil, obviamente, não está em guerra civil. O problema é que ele apresenta os maiores índices de violência e morte entre os países que estão em paz, não estão em guerra, tendo até números superiores a países que estão em guerra civil, como a Síria, por exemplo. Números bem recentes apontam para isso. Então, obviamente, que um alerta se acendeu. E a gente sabe que pela situação, inclusive, há toda uma conjuntura, eu creio, do Rio de Janeiro. A questão dos royalties de petróleo, teve uma mudança ali. E a gente sabe que todo mundo fala que o dinheiro do petróleo é meio desgraçado, que ele é um dinheiro que vem fácil. Então, é fácil ele ser desviado e as pessoas não ir para o fim que devia ir, esse tipo de coisa assim. Não sei, vocês vão poder comentar melhor. Mas a questão que foi muito positiva, a gente sabe, a Copa do Mundo esteve presente em muitas capitais brasileiras, mas eu acho que uma das mais impactadas, recebeu muito turista, foi o Rio, depois veio a Olimpíada. São todas coisas que trouxeram grandes ganhos, mas que envolveram também muitos desmandos e muita corrupção e muita coisa que a conta chegou agora. Então, como é que é isso? Qual é a relação que existe entre essas questões históricas mais antigas e essas mais conjunturais? Eu estava terminando no bloco as questões mais históricas. Como é que ficam as conjunturais? Que outros fatores, vocês percebem, podem ser responsáveis pela situação? Claro que vocês devem conhecer melhor o Rio, mas podem falar o que vocês souberem também de outros locais. A nível nacional, por exemplo. No Brasil, nós temos um déficit histórico de oferta de vagas na educação pública. E isso bate totalmente com o que o professor... Ainda temos déficit? Ainda. O Brasil conseguiu universalizar o ensino fundamental. O primeiro e segundo segmento apenas em 2002, mas isso não inclui a chamada educação infantil, que atual cresce, que a gente está tentando universalizar, e o ensino médio muito menos. O ensino médio que é... A universidade, então, nem se fala. Não, nem se fala. Um terço da população. Mas o ensino médio, que é o período que pega dos jovens entre 15 e 18 anos, na verdade até 20 anos, porque tem jovens repetentes, né? Atualmente, se todos os jovens entre 15 e 20 anos do Brasil se matriculassem nas escolas públicas de ensino médio, metade deles ficaria de fora por falta de vagas. Esse é o problema do déficit histórico. Qual é a questão? A questão é que, segundo, por exemplo, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que produz dados nacionais também de criminalidade entre os jovens, a faixa etária dos jovens que mais reincidem cometendo crimes é justamente entre 15 e 18 anos. E que estão morrendo mais também. Entre 15 e 18 anos. Os jovens que estão fora da escola, ou seja, uma das medidas de longo prazo, médio e longo prazo, que nós precisamos tomar para, inclusive, reverter esse padrão de acumulação de riqueza e acumulação de oportunidades que existem na sociedade brasileira, é universalizar para ontem o ensino médio e o ensino médio técnico. Pedro, explica para o nosso espectador o que é universalizar, porque para você é um bem familiar, uma defesa. Claro, desculpa. Universalizar é você conseguir garantir que todas as pessoas tenham acesso a alguma coisa, ok? Ser universal, alcança de todos. Por exemplo, o sistema, o nosso sistema de saúde, a partir da Constituição de 1988, a nova democracia, o SUS, conhecido SUS, ele é um sistema universal. Por quê? A partir dele, todas as pessoas podem, apesar de críticas que pode-se ter, às vezes não funcionar direito o hospital ou não, qualquer pessoa tem direito a ir lá bater na porta do hospital e usar o hospital. Isso não é uma coisa óbvia, não é uma coisa trivial. Antes de 1988 não existia isso. E não é assim, por exemplo, o Obama quer, por exemplo, a gente ouve falar, é justamente uma luta para que seja assim. Porque está lá nos Estados Unidos, não, não é assim não. Você entra, no mínimo você tem que ter um cartão de crédito na mão, você não vai ser atendido. E é muito caro. Ponto. Muito, muito caro. Além de ser caro, não existe, há aqui e acolá, enfim, mas assim, no geral não existe um atendimento gratuito para qualquer um, para todos. Não, não há. Um outro tema que o professor Paulo estava falando é em relação à questão da criminalização das drogas. Eu acho que, assim, isso não é apenas uma opinião pessoal, mas é em partes uma opinião quase consensual nas ciências sociais de uma maneira geral, entre os especialistas na área, que o Brasil precisa, sim, discutir nacionalmente, de uma maneira séria, a política de drogas. Porque o que se vem chegando em termos de conclusão é de que a continuidade dessa ideia de uma guerra às drogas, de tentar combater o tráfico por meio da guerra, só está produzindo mais violência, levando a um crescimento das mortes de pessoas inocentes e gerando muito custo para o Estado. Nós temos 20 anos de guerra às drogas, de uma política clara de que a gente não vai tratar o tema de drogas como um tema de saúde. A gente não vai ver o usuário de drogas como um dependente químico, uma pessoa doente que precisa ser tratada, mas como um criminoso. Temos 20 anos dessa política. Nesses últimos 20 anos, o consumo de drogas só aumentou e o número de mortes relacionadas a esse confronto só aumentou também. Deixa eu colocar uma pergunta para vocês, no entanto, Pedro. Eu entendo e até na medida da questão do diálogo, concordo. Eu não concordo com a criminalização, mas a gente sabe que, por exemplo, o agente do álcool, que é uma droga, já foi descriminalizada há muito tempo. Então, a gente não sabe para onde caminha. Tem que ter, de alguma forma, o outro preparado. Mas eu vejo a questão das drogas no Brasil também sob um prisma, até muito mais, uma questão econômica. É uma questão que envolve muito dinheiro e altos interesses e só Deus sabe quem está por trás disso. Mas é exatamente essa questão. A questão é que, quando você faz uma política correta, você desmonta o esquema que está montado. Exatamente. A grande questão, a questão das drogas... Você não é reducionista, portanto, simplifica. Quando é um graficante, não tem o monopólio da venda de drogas. E de armas, e de armas, não é só drogas, não. A questão é de poder. A questão é de poder, sobretudo de poder. Quando você proíbe alguma coisa, aquela coisa passa a ser mais cobiçada, mais valorizada, custa mais caro. E o que os traficantes fazem? Eles ocupam territórios e dizem, aqui só eu distribuo. Aqui só eu distribuo. Então, a questão das drogas, que foram criminalizadas historicamente. Quando a gente fala de história, não é que a gente queira ficar no passado. A gente está tentando entender o presente, vendo como é que foi o desdobramento. E aprendendo com os erros para se reorientar. Então, as políticas que não deram certo em outros lugares estão sendo aplicadas aqui. Por exemplo, a chamada unidade de pacificação não foram unidades de pacificação. Foram tentativas de estrangulamento. Bem, o senhor tocou numa coisa, professor. Da distribuição de drogas em determinados lugares. Que não deu certo em outros países e não deu certo aqui. Mas, assim, eu vejo que... Claro, eu não estou dizendo que teria dado certo por esse viés dessa questão aí. Para mim, no entanto, muito dessa questão que eu presenciei... Eu estava já aqui no Rio, o projeto aqui da Boa Nova já estava andando. Quando começou esse processo de pacificação. Mas o que eu noto, no entanto? E foi uma coisa que eu comentei com vocês aqui. Que me chamou a atenção. E eu vejo como sendo um problema em todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, que é a ausência do Estado. Mas o que é a ausência do Estado? É quando um local onde há muitas pessoas morando, portanto, um local que merece atenção, né? Porque cidadãos estão morando ali, independente de que classe social eles sejam, não tem energia elétrica, não tem esgoto, não tem escola adequada. Porque, olha, quando você... Eu digo isso porque, por exemplo, a gente trabalha com igreja, amelita com igreja. Então, além de comunicação. Então, por exemplo, a gente... E a igreja, ela está presente em todos esses lugares. E às vezes as pessoas até falam, pô, né? Tinha que fazer uma diferença. Meu irmão, eu posso garantir para você que seria pior se a igreja não estivesse lá. Por que que eu digo isso? Porque eu... Por exemplo, eu trabalho muito com mulheres. Então, a gente vai... Às vezes eu vou em um lugar, por exemplo, em Belém, onde eu trabalho, crítico, que ainda você anda sob palafitas, sob pontes, que a gente chama, entendeu? Óbvio. Geralmente, a energia está lá por causa do gato, o dito gato que puxa o fio, que não sei o quê e tal. Então, a energia tem, esgoto não tem. Às vezes, está sendo aterrado, né? Mas eu já sigo em lugares que eu fui lá, porque eu estou nessa mesma cidade há 20 anos, quando era uma ponte, depois foi aterrado, e eu volto lá hoje e está soltado com o posto de energia. O que que todo mundo fala? Me chamo de irmã. Mãe Rebeca, a bandidagem foi embora. Claro. Tem luz, o carro da polícia entra, tem escola, tem posto de saúde, presença do Estado, quer dizer que há o atendimento mínimo necessário. Nós estamos falando exatamente a mesma língua. Isso é importante, eu agradeço muito a oportunidade de estar vindo aqui falar em rede nacional. É muito legal ter uma pessoa, não, nós estamos aqui mais experientes, mas alguém da idade de quem está no risco maior. Nós estamos discutindo o tema de drogas e, frequentemente, a gente ouve até por uma oposição de direita, outra conservadora que está dada aí na sociedade, de que diz assim, ah, quem é a favor da descriminalização, é o usuário de drogas, são pessoas que querem mais é que todo mundo use drogas, isso não tem absolutamente nada a ver. O objetivo final de nós todos é o mesmo, nós queremos reduzir o consumo de drogas no Brasil. A discussão são os meios. Qual é a questão que você está colocando que falta o Estado, a presença do Estado nas comunidades? Exatamente essa. Se nós tratamos a política de drogas como uma política de guerras, drogas, de combate, essa região das comunidades mais pobres é a região onde está dado conflito. Numa região onde está dado conflito, o Estado não vai investir, é uma área de guerra. Enquanto o Estado pensar que as favelas, as comunidades carentes são áreas de guerra, ele não vai investir em saúde, educação, assistência social. O que nós precisamos fazer é reverter essa tendência e passar a tratar o tema como um tema de saúde pública, para justamente poder trazer investimentos de saúde pública e assistência social, inclusive para os usuários. Um fato que tem que ser discutido é que hoje os governos municipais e estaduais não podem, estão de mãos atadas, não podem fazer muitas políticas de saúde e assistência social para usuários de drogas, porque segundo a legislação nacional, o Código Penal, esse tema é um tema tratado como crime, que o usuário é um criminoso e não uma pessoa que precisa de ajuda. E tem uma coisa mais grave, para mim a questão fundamental é a questão democrática, ou seja, se a comunidade, se a comunidade lá em Belém, em qualquer cidade desse país, trata dos seus próprios problemas e é sujeito da sua própria história e decide o que nós precisamos aqui. Os recursos são poucos. Então nós temos que investir em saúde, em educação, em cultura, em esporte, lazer, porque é através da religião, é através da escola, através das atividades culturais, que as pessoas tomam consciência de que elas não podem se drogar. De ter valor próprio, né? E elas podem se drogar com remédio de farmácia, com cola de sapateiro, eu não vou ficar aqui ensinando quais são as drogas que existem, mas todos os adultos que estão assistindo esse programa sabem que as pessoas podem se drogar com refrigerantes, em vez de tomar o suco natural da fruta local. Então as pessoas precisam ser educadas. Como é que se faz um trabalho de catequese ou de levar a religião? Não é através de um trabalho de convencimento? Então é esse trabalho que deve ser feito pelas autoridades municipais, estaduais e federais. Não é chegando e impondo, inclusive, até você falando, Rebeca, você presta atenção, você falar aquelas comunidades pobres. Eu vejo muito perigo na Vieira Soto, não na favela. Não, mas... Eu vejo por quê? Porque lá que está o dinheiro do grande traficante, da pessoa que traz a droga lá de fora... Mas aí é que está, porque quando você fala... E que faz a distribuição e tem o disco droga, tem o disco droga, quer dizer, as formas são diferentes. E tem também o levar, não sei se você sabe o que é o estica, né? O sujeito que é consumidor, que é consumidor, né? Eu preciso de consumir uma droga, mas eu não tenho dinheiro. Então eu sou convencido pelo traficante a pegar a minha parte da droga... E ser um distribuidor. E distribuir para mais quatro. Você já são dois. Aí eu arranjo mais dois aqui presentes no estúdio para poder distribuir a droga. Olha só que coisa perversa. Então você tem uma economia da droga. Isso precisa ser entendido. Há precisos estudos e não simplesmente as pessoas opinarem. Ah, não, só a favor, só contra. Tem que observar também os Estados Unidos, por exemplo, que proibiram a maconha. Agora, em vários estados, estão tornando ela legal. Por quê? Porque chegaram à conclusão que não só para efeitos medicinais... Mas pensa só, professor Paulo. Mas também efeitos recreativos é um dano menor do que outras drogas que são mais perigosas. E a gente tem que ter cuidado de mudar o tema da questão da guerra para a descriminalização da droga. Mas sabe por quê? Eu só coloco assim. Eu vou num país que está mais na frente, que descriminalizou há mais tempo, como a Holanda, por exemplo. Que hoje já começa a refletir se fez a coisa certa ou não. E a questão, por exemplo, que essa reflexão já existe, a gente sabe. De que eles estão... As últimas eleições presidenciais foi um tema muito importante. Eles estão já começando a chegar à conclusão que, de repente, não deviam ter descriminalizado, que achavam que iria para um lado e foi para o outro lado. Porque atraiu uma série de... Então, não é simples, não. Não, claro que não. Ao contrário. A gente quer iniciar um debate a nível nacional. Tanto que eu, por exemplo, que nem concordo, estou aqui ouvindo e estamos debatendo. Por quê? Porque eu sei também que esse outro lado não é necessariamente a resposta. Já a gente entendeu. E eu acredito que o diálogo é necessário. Agora, uma coisa que eu acho interessante nesse fator todo é que antes, se o consumidor estava mais lá naquela área de guerra, hoje não está mais, não. Hoje já permeou. Então, a gente só falou da Vira Solto, da Américas, enfim, onde você for, em todos os estados sociais, há aqueles que consomem e são até dependentes. Um exemplo, Rebeca, é que, como eu falei, nesses últimos 20 anos do Brasil, o consumo de drogas ilícitas aumentou. Mas, em comparação, o consumo de tabaco caiu. Hoje, menos pessoas fumam cigarro do que fumavam no passado. Claro, mas houve um ciclo, entendeu? De convencimento. Houve educação, exatamente. Investimento. Vamos fazer o seguinte, já estouramos dois minutos, tem que ter um intervalo, mas eu gostaria de voltar falando sobre projetos que deram certo. Então, o que aconteceu? Nós sabemos que... E por que a gente está aqui sequer debatendo? Porque há estados do Brasil que eram os campeões de violência que estão mudando seus números. Eu já cortei aí, por exemplo, São Paulo, por mais da metade. Então, o que foi feito? O que uma população, o que pessoas, pais, mães, o que nós, como cidadãos, podemos fazer para colaborar ou, pelo menos, estar inteirados e buscar para o local que nós vivemos no sentido de que esse quadro de tanta violência seja revertido. A gente volta já, já. Nós estamos debatendo um tema complexo que tem várias, digamos assim, temas transversais e a gente sai por um deles e tal e volta, mas estamos tentando entender a situação de violência no Brasil e, como muitos até estão comparando, não porque estejamos em guerra civil, mas porque os números se assemelham ou até sobrepujam o de países, os números de países que estão enfrentando uma guerra civil, como, por exemplo, a Síria. Mas a gente sabe que há estados brasileiros que conseguiram implementar políticas que estão sendo bem-sucedidas no sentido de diminuir esses números. Inclusive, aqui, a gente sempre tem a participação, né, que a gente chama do telespectador, no intervalo aqui, de políticas, por exemplo, como a do Rudolf Giuliani, nos Estados Unidos, que era o prefeito de Nova Iorque, tolerância zero. Claro que ele foi muito criticado, porque aquilo permitia a abordagem de qualquer suspeito, qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que, para nós, até que é familiar. A gente tem brilho disparando a gente. Por aí, meu irmão, não é assim, não. Em outros países, você sabe parar de se você infringiu a lei. Mas como é que, não sei, que projetos vocês conhecem e, né, que foram bem-sucedidos e conseguiram derrubar esses números? Bom, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que existe uma opinião, na opinião pública brasileira, muitas pessoas acham que investimento no sistema carcerário é um investimento, é dinheiro jogado fora. Existe um discurso, na minha opinião, irresponsável de tentativa de criminalização dos direitos humanos, dizer que direitos humanos para humanos direitos, etc. Essas pessoas que estão hoje presas aí, em presídios superlotados, sem ter onde dormir, sem ter onde comer, elas têm que ficar mais assim mesmo. Porque elas nunca foram lá. Eu estive de semana retrasada no presídio feminino de Belém, eu vou lá todo mês. A maioria das mulheres que são presas lá, e tem que lembrar uma coisa, a mulher quando vai presa, esquece, tá? Porque o homem, quando vai preso, a mulher vai lá visitar ele. Mas a maioria das mulheres que vão presas... Abandonadas. São abandonadas. Sim. E elas estão lá 80% por causa de tráfico de drogas. Sim. E geralmente, muitas delas, porque você vai... A gente não se procura tratar, ajudar, mas ainda que a história vem. Muitas delas foram pegas porque foram levar comida para o filho, estava lá quando... Quer dizer, não estou desculpando. Outras não, estavam envolvidas mesmo, porque já ficavam... Mas não tem penas alternativas. Entendi. Mas o que eu estou falando? Porque não tem uma série de outras coisas. É que a pessoa fala de que ela não sabe, ela tem que ir lá... Exatamente. Ou então porque não tem algum parente dela lá, que infelizmente tenha ido para lá. Exatamente. É verdade que a maior parte dos presidiários no Brasil, homens e mulheres, estão presos por causa de tráfico, o que inclui não apenas grandes chefões do tráfico, não é isso, mas pequeno tráfico também. Uma parcela bem menor, estima-se que menos de 30% dos presidiários são pessoas que cometeram crimes contra a vida, crimes hediondos, que são realmente os presidiários mais perigosos. A questão é, uma coisa que nós precisamos fazer... Você calcula que no feminino é 20%, que é um pouquinho menor. O que nós precisamos fazer as pessoas entenderem é que investimento na qualidade de vida e nos direitos humanos dos presidiários, investimento no sistema carcerário, é investimento em segurança pública, sim. Hoje o Brasil, do jeito que está o sistema carcerário, a taxa de reincidência é de 70%. Isso significa que em presídios superlotados, onde os presidiários não têm chance de comer, não aprendem profissões, não conseguem estudar, não conseguem fazer nada, 70% deles voltam a cometer crimes. Nós precisamos, sim, investir na qualidade dos presídios para que a gente possa oferecer alternativas de ressocialização a esses presidiários, porque isso vai diminuir a reincidência de crimes e, diminuindo a reincidência, obviamente, diminui-se a violência. Existe um exemplo, por exemplo, das APACs. As APACs são presídios que são gerenciados por organizações da sociedade civil. APACs são amparo aos condenados. E é um exemplo hoje que corresponde, tudo bem, é bem pequeno no Brasil, apenas 1% dos presidiários estão presos em presídios de APACs, mas é onde eles têm todas essas oportunidades, assim como em outros presídios do mundo, do sistema carcerário de outros Então, já que tanta gente vai presa, vão começar a tratar para tentar impedir a reincidência. Exatamente, aprender uma profissão, concluir os seus estudos, ter dignidade, ter auxílio de detenção que apagam as famílias e pessoas pobres, às vezes, que perdem o pai de família porque vai preso e as crianças, a esposa, as famílias ficam em situação extremamente vulnerável, você está me entendendo? Porque não tem mais uma fonte de renda, enfim, que recebe auxílio de detenção, isso tudo é muito importante. É importante a gente investir no sistema carcerário para... A questão do porte de armas, você já mencionou isso no meu bloco, eu vejo como sendo um elemento importante. A questão é que quando a gente analisa, você falou, né, quando a gente está analisando uma questão, é muito difícil não escapulir para outras e não ir para outras questões. Porque se a gente está falando de violência, qual é a causa máxima da violência? A concentração de riqueza, de renda, de oportunidades. E as pessoas não identificam isso, falam assim, como assim? Sempre que há, sempre que há concentração de riqueza, renda e oportunidades, do poder político, nós temos uma situação favorável ao autoritarismo, à ditadura e ao tratamento. Como é que se trata pobre? Com cacetada, com prisão, com repressão. Durante décadas... Eu acho que é a primeira vez é só do Brasil que a gente está vendo colarinho branco para na coluna Prestes. Na coluna Prestes, teve um jornalista, uma pessoa que começou a escrever. A coluna Prestes percorreu pelo interior do Brasil, durante alguns anos, 500 cidades. Sabe o que foi constatado nessas 500 cidades? Que tinha... Conta para o nosso setor pescador o que é a coluna Prestes. A coluna Prestes foi uma experiência dos tenentes, do tenetismo da década de 1920, que contestou o poder central do Brasil e fez uma marcha que durou quilômetros e só foi derrotada depois de... nem foi derrotada exatamente, porque os revoltosos acabaram fugindo para a Bolívia. Mas, ao passar por 500 cidades do interior do país, eles constataram o seguinte, em todas as 500 tinham cadeia, mas em poucas tinham escolas. Então, nós temos uma administração de gente muito poderosa, que concentra muita riqueza, que é muito corrupta desde 1500 e que só pensa em fazer isso. Pronto, o senhor chegou... Quando entramos, quando entramos numa favela, qual é a preocupação? Tem saneamento básico? Tem posto de saúde? Tem escola. Tem escola, tem cultura? Tem quadra de esporte? Tem uma economia para você poder dizer, não, os jovens precisam de emprego. Precisam de estudar e depois precisam de emprego. Porque senão eles vão ser atraídos por outras propostas que são mais tentadoras e mais lucrativas. Então, é necessário você ter uma outra política que não é essa política. Depois que fizeram a chamada pacificação, que não deu certo, vieram com as chamadas UPPs sociais. Por que não fizeram o inverso? E outra coisa, cadê a força que deveria ter da administração municipal, das comunidades organizadas, das associações de moradores? Onde tem associação de moradores, procura ver lá em Belém. Onde tiver associação de moradores de comunidades pobres, o tráfico não entra com facilidade, não. É bem mais difícil. Ele é espantado. Aqui no Rio de Janeiro, várias lideranças comunitárias autênticas, de várias favelas, foram assassinadas. Porque se eu sou traficante, eu quero botar a minha irmã ou o meu irmão como o presidente da associação. Aí depois eu dou algum recurso do tráfico e faço lá alguma, tipo Robin Hood, faço uma fachada, etc. Então, eu utilizo a força da comunidade até para me proteger. A seu favor. Se eu for preso, eu quero que a comunidade se revolte para me soltar. Nesse sentido, então, a gente vê o quanto a corrupção é nociva. Eu diria o seguinte, tolerância zero com as armas. Tolerância zero é com as armas. Porque não tem explicação para as pessoas andarem armadas. A segurança cabe a uma polícia. Agora, não uma polícia... Por exemplo, por que não desmilitarizar a polícia militar? A polícia militar é muito violenta. Aliás, ontem eu estive em uma manifestação na Candelária. Então, tinham vários policiais militares, um sujeito mais alto e magro, que eu desconfio que fosse talvez tenente, que era o comandante, e tinham quatro soldados junto com ele. De repente, eles estouraram uma bomba. Eles estouraram uma bomba de efeito moral. Para quê? Para provocar uma desmobilização das pessoas que estavam se manifestando pacificamente. No dia 28... É falta de preparo, né? Passaram greve geral neste país. Greve geral neste país. Eu fui na Cinelândia. Aos três minutos, estava lá no palanque, as pessoas... É uma manifestação pacífica. É uma manifestação pacífica. A polícia militar criminosa começou a jogar bombas. E mais bombas. E é o que percebi que a gente estava sendo encurralado. Inclusive, tacaram a bomba em cima do palco, em cima de um deputado federal, né? Diga-se de passar. Então, quer dizer, há um desrespeito às leis, há um tratamento desigual. Então, onde não existe liberdade, igualdade, participação popular, nas comunidades que têm uma participação popular na administração, as drogas não se fazem. Aonde tem emprego, onde tem tratamento de saúde digno, você tem muito mais facilidade de levar as suas ideias. Onde é a valorização da comunidade. Eu vejo aí, nem sempre... Tem empoderamento da comunidade. Mas isso, da comunidade. Por exemplo, até uma igreja muito ativa, que dá oportunidades, que dá curso de treinamento, que ajuda com a alimentação, que ajuda... Então, aquilo são todas formas de ir fechando as brechas. Você vai atingir o coração e a mente com a barriga satisfeita, da pessoa sem fome, né? A desmilitarização da polícia, das polícias militares que o professor Paulo estava tocando, ajuda justamente a empoderar as comunidades. De que maneira? Hoje, com a militarização das polícias militares, né? As polícias militares são verdadeiras caixas pretas, né? Não existe debate público real sobre a segurança pública. A população de verdade não tem capacidade de opinar sobre a segurança pública. Então, você está propondo que, para que a gente diminua, para que esse índice de violência caia, tem que haver mais transparência, digamos, mais conhecimento. Exatamente. Do papel. Não, é porque a gente já está chegando ao final e eu estou tentando amarrar de volta para o nosso tema. Mas, para explicar muito rapidamente a desmilitarização da polícia, é a gente poder permitir aos policiais, por exemplo, que organizem seus sindicatos. O policial militar com a capacidade de organizar seu sindicato vai melhorar a qualidade do seu trabalho e os seus salários. Isso é muito importante. vai permitir com que os policiais, quando cometam crimes, sim, que eles possam ser julgados na esfera cível e não apenas na esfera militar, vai permitir com que a população controle a polícia. Hoje, a população não pode controlar a polícia. É isso que acontece. É interessante, né? Nos países mais desenvolvidos, o comandante da polícia, o xerife, é eleito pela população. Exatamente. Ele não é indicado, não é um cargo. Isso vai fazer com que nós possamos, de fato, nós eleitores, possamos, de fato, debater política de segurança. Hoje, nós não podemos debater política de segurança porque isso está ali isolado numa caixa preta onde apenas os técnicos militarizados da área de segurança pública debatem o que deve e o que não deve ser feito. Bem, debatemos muitas coisas e, claro, a gente, cheio de fé e estamos aqui, esse é um dos papéis da Boas Novas, sempre trazer uma mensagem de esperança. Mas também levar-nos a refletir, porque não tem jeito. Sem diálogo, sem... Eu acho interessante uma palavra da Bíblia, que as pessoas perecem por não ter conhecimento. Obviamente que espiritualmente não ter conhecimento da palavra de Deus, mas conhecimento. A própria Bíblia coloca isso. Como o conhecimento é importante. E eu creio que hoje a gente ouviu muita coisa, a gente pode até não concordar com tudo, mas, ó, pensa, reflete. Porque simplesmente empurrar com a barriga, que é um pouco uma característica nossa historicamente também, né, absolutamente não vai resolver nada. A gente vai ao intervalo e vocês voltam com os seus comentários finais. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores que estiveram ligados com a gente. Agradecer ao professor Paulo César Ribeiro, que é historiador e tem aí toda uma caminhada, né, uma história, pronto, né, para poder estar aqui participando do programa de hoje. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Rebeca. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês e com os telespectadores das Boas Novas. Palavra final para o telespectador. Pois é. Eu gostaria muito de falar que a grande questão que nos deve mobilizar é a questão democrática. Onde existe democracia... Igualdade, 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 liberdade, participação, porque nós temos que participar na comunidade da solução dos problemas da comunidade, né. É solidariedade, que é uma questão fundamental, e também a alteridade, ou seja, o respeito aos diferentes. Nós não podemos, porque somos a maioria de 51, 60%, esmagarmos as minorias. Então, nós temos que ter respeito pela diversidade religiosa, étnica, cultural, né, enfim, as diversas diversidades, de preferências por isso, por aquilo, e isso. E, sobretudo, a questão, me parece, fundamental no mundo de hoje é a questão democrática, nesse sentido, de liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, participação. É preciso que as comunidades participem do seu próprio destino para resolver os problemas, porque, assim, nós vamos ter uma cidade melhor, um Estado melhor, um país melhor, um mundo melhor. Tá certo. Pedro Brás Martins, cientista político, muito obrigada pela presença. Nossa, eu que agradeço. Foi uma oportunidade muito boa de poder debater, né, em rede nacional sobre o tema. Eu diria que, para concluir, eu acho que, atualmente, o tema sobre a segurança pública, ele é muito importante, inclusive, com capacidade de definir eleições, quem sabe a próxima eleição presidencial, inclusive. E existe muito preconceito sobre esse tema. Digo, as pessoas estão se deixando levar muito por palavras de ordem que, às vezes, não fazem muito sentido. É importante a gente observar as coisas que deram certo, as tendências internacionais e ver que, para uma política de segurança pública efetiva, nós precisamos ter uma sociedade melhor. E isso, como o professor Paulo estava falando, nós precisamos, sim, investir em democratização dos serviços públicos, democratização das oportunidades. Precisamos distribuir renda. Isso tudo vai diminuir a pressão que existe sobre a violência, né, sobre a criminalidade como uma alternativa de vida e de futuro para as pessoas. Mas é importante também que nós reformemos o Estado, tomemos medidas de reformar o Estado da maneira como o Estado enfrenta a violência, para que o Estado não continue... Não é a discussão só de criminalizar a droga ou não criminalizar a droga, ser guerra às drogas ou não ser guerra às drogas. A verdade é que, pelo que tudo indica, o que está acontecendo é uma guerra à pobreza. Porque essa guerra às drogas, onde mais se mata, né, é justamente nas regiões mais pobres das grandes cidades, né, onde estão concentradas as pessoas que mais estão prejudicadas por essa grande concentração de riquezas e oportunidades que existe no país. Então, a gente precisa reverter esse quadro, olhando para essas regiões, não apenas como regiões de guerra, mas regiões onde a gente precisa entrar com serviços públicos, de assistência social, saúde, educação. Enfim, é uma série de políticas públicas para poder reverter esse quadro. Políticas sociais, sobretudo, para poder reverter esse quadro. Tá certo. Aí eu acho que eu vou hoje me meter a dar um comentário final também, que, aliás, geralmente eu faço, mas eu vou fazer por dois viés diferentes. Um como mãe, como avó. Educação. E às vezes a gente olha assim, ah, não, vamos para casa, coloque os seus filhos, os seus netos e mantenham eles na escola. Prime, lute por isso. Por quê? Porque às vezes você não pode controlar o mundo todo, mas você pode controlar a sua casa. Então, comece pela sua casa, no sentido do estudo, a importância. E, por outro lado, um outro viés, que já é o viés da minha atividade, dita profissional, que no caso é ministerial, de termos realmente atenção para um evangelho, que seja sempre claro o evangelho da palavra, mas não reduzi-lo. Porque muitas vezes a gente prega um evangelho reducionista, que se reduz aquilo que a gente acha, quando a gente tem que olhar o pleno. E quando a gente olha o pleno, o evangelho de Cristo, falando do bom samaritano, por exemplo, a gente olha daquele que leva a palavra, mas dependendo do local, tem que também levar o pão. Tem que também levar a questão da moradia. Você tem que, né, você não pode olhar, isolar apenas o espiritual, mas você tem que olhar o pleno, né, aquelas pessoas que estão numa situação que demanda, além do aspecto espiritual, também uma atenção, às vezes social, às vezes um resgate de um drogado. São várias áreas que a igreja atua e que precisa cada vez mais atuar. E a gente vai terminar de cabeça para cima, então, que o cantor é top. Com a gente, Nani Azevedo. Que bom. Deus dá homem para que vinda e filho de homem para que se arrependa. Crenha na palavra dele. Diga aleluia! Meu Deus me fez promessas Ele não se esquece do que prometeu É o seu prazer cumprir Tudo o que me diz Sei, não está demorando Está caprichando Para me honrar É o seu dedefeite O que me surpreende E se manifesta o seu poder A última palavra vem de Deus Ao meu respeito e ao Teu Não temerei Não temerei Não temerei O que me amarei Deus é fiel Não falhará A última palavra vem de Deus Ao meu respeito e ao Teu Não temerei Não temerei O que me amarei Deus é fiel Não falhará Não temerei Eu sei